Fala galera, aqui é o Samuel Baixista, queria mandar um agradecimento a galera que ajudou, contribuindo pra gente gravar a música My King, a Vartroi. É isso aí galera, tamo junto, muito obrigado. Tudo bem? Aqui quem fala é o Matheus Kalachi, guitarrista da banda Vartroi. Queria gravar rapidinho aqui um vídeo pra vocês, uma forma de agradecimento pra todo mundo que apoiou e colaborou com a gente lá no Catarse. A gente conseguiu chegar na nossa meta de arrecadação e vamos conseguir gravar então mais algumas músicas e assim que a gente estiver com tudo pronto, já vamos disponibilizar pra vocês. Então, de coração, brigadão pro pessoal aí e também queria agradecer ao pessoal da banda, esse trabalho em conjunto que a gente tem feito com a liderança do Marcos aí, um abraço especial, amigão meu. Agradecer então pessoal, brigadão e vamos acompanhar aí, vamos continuar trabalhando forte aí nessa sonzeira que a gente tá fazendo aí. Valeu galera! Oi galera, boa noite, a gente queria agradecer pelo apoio de vocês pro lançamento da música My King. É isso aí! Bom galera, valeu, muito obrigado! Sem a ajuda de vocês essa música não ia sair, tá? Então a gente tá muito contente, valeu por terem nos ajudado e a gente gostaria também de anunciar uma pequena surpresa que a gente conseguiu negociar com a grana do apoio de vocês mais um som e a gente vai soltar ele também. No final, se eu não me engano, de setembro a gente deve estar soltando ele e vocês vão receber em primeira mão. Belezeira! Muito obrigado, valeu por todo mundo que participou também do projeto. Valeu galera! O Samuka, o Kalash, o Romulo que é aí do estúdio, o cara que tá pondo a mão aí na música e fez... Mágico! Fez um monte de coisa bacana, então assim, a gente gostaria de agradecer a todo mundo porque sem todo mundo tá participando, tanto vocês quanto os músicos, isso não teria saído do papel. E é isso aí! Valeu, obrigadão! E espero que vocês gostem da música e até o final do mês a gente deve estar trazendo aí a nova e as primeiras pessoas que vão receber são vocês, beleza? Tem mais alguma coisa pra falar? Não! É isso mesmo! Valeu galera! Valeu gente! Tchau! Tchau!